e eu juntei um milhão e duzentas mil milhas num raio assim de nove meses isso porque não existir na época esses processos que nós temos hoje é pega o cartão aqui joga para cá e faz isso faz aquilo é não era comum isso não era comum tá e vocês ver eu consegui juntar um milhão e duzentas mil milhas somente em um programa focando o cartão em comprar 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 e pagar comprar e pagar usar essas dicas que tinha na época que era almoçar no restaurante que tinha milhas então eu era vibrado quando eu sabia que no restaurante eu pesquisava se tinha milhas naquele restaurante se o restaurante pagava milhas e almoçava lá quando eu comecei com a juntar pontos e milhas o primeiro programa que eu participei foi a Smiles né e até então eu não tinha é aquele 14 anos atrás eu não tinha aquele é vamos falar um habitual né a pessoa habitual de de querer juntar pontos e milha aquela época né e não era comum também qualquer pessoa ter um programa de fidelidade não era comum e como eu viajava muito na época pela empresa e eu comecei a pensar assim é nossa eu viajo pego o avião não ganho nada porque quem comprava era a empresa né e para mim só dá o bilhete foi não tá errado se eles me dá o bilhete é só eu me cadastrar e solicitar os pontos da época não era tão avançado como hoje né e o meu primeiro cartão assim que gerava pontos e eu não sabia na época e eu sabia mas eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje né porque naquela época por exemplo o américa express o gold card o green card ele tinha um apelo para o membership rewards e o membership rewards naquela época não era tão forte por exemplo com pontos e milhas nos programas que é hoje é que hoje tem uma avalanche aí de de programa de fidelidade que antes não tinha então naquela época por exemplo nós não tínhamos o hábito de a compra do site da loja x que não existia site na época também ganha conta não tinha isso né era muito comum ganhar pontos pagando o fato do cartão só tinha isso eu não tinha vender milhas comprar milhas existia isso tá só para que vocês entendam como que era antes e aí que aconteceu eu tinha o meu primeiro cartão américa express é gol de carne que foi o primeiro cartão que eu recebi logicamente que eu já tive o brinho o plátio crédito que está na mesa esse daqui na verdade ele foi o primeiro cartão veio errado esse foi o primeiro cartão ele veio errado só que eu desbloqueei esse foi o primeiro cartão eu só fui desbloquear ele depois que eu não tinha conseguido outros cartões melhores mas esse cartão na época pontuava um ponto por dólar gasto tá bem eu consegui o gol de carne e o green card o plátio no crédito card é visa infinit mastercard black foram os meus cartões que eu consegui primeiro que pontuava é em programa de fidelidade então quando eu consegui meu primeiro cartão que pontuava em um programa de fidelidade é eu falei nossa um visa infinit o mastercard black que eu tive esses cartões é quando eu tinha eu tinha para 20 e 22 anos de idade então aos 22 anos já tinha cartões black infinit né pois bem quando eu parei e comecei a refletir que tudo que eu gastava eu juntava pontos eu comecei então a entender sobre o processo de pontos e milhas o que que eu fazia naquela época 100% do meu uso dos cartões que eu tinha eu passava em supermercado em farmácia onde aceitava a bandeira que aquela época também não era comum aceitar a américa express né e onde aceitava eu juntava pontos e o que não aceitava américa express eu usava o visa infinit o mastercard black então naquele momento que eu ganhava os pontos do do mastercard black do visa infinit eu trazia eles para o programa de fidelidade no caso era verdadeiro cartões na época é e os outros que eu tinha de outros bancos né banco brasil é programa de fidelidade deles e eu assinei a smiles eu assinei o clubes mais que as mais foi meu primeiro clube né desde 1994 não me engano e aí com a smiles sendo meu piloto de ganhar milhas quando eu tinha oportunidade com a milhas da smiles eu focava neles eu focava na smiles aí eu vou até mostrar para vocês aqui como um extrato como que era antigamente então a smiles para mim foi o pilar de tudo o que eu comecei junto com milhas né e eu focava inclusive naqueles outros paralelos que tinha antes né então eu por não ter tanto dinheiro e vários cartões melhores para mim sempre foi o foco smiles né então eles te davam por exemplo a cada real duas milhas ou a cada 50 reais 20 milhas quem determinava isso era o restaurante então eu comecei a juntar também é milhas milhas baseado a compra do meu almoço nos restaurantes e um pouco a tão curto o prazo né e eu juntei um milhão e duzentas mil milhas num raio assim de nove meses isso porque não existia na época esses processos que nós temos hoje é pega o cartão aqui joga para cá e faz isso faz aquilo é não era comum isso não era comum tá e vocês ver eu consegui juntar um milhão e duzentas mil milhas somente em um programa focando o cartão em comprar 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 e pagar comprar e pagar usar essas dicas que que tinha na época que era almoçar no restaurante que tinha milhas então eu era vibrado quando eu sabia que no restaurante eu pesquisava se tinha milhas naquele restaurante se o restaurante pagava milhas eu almoçava lá e quem pagava para mim não era eu era empresa então olha que coisa interessante eu almoçava a empresa me dava o cartão corporativo eu passava o cartão corporativo da empresa ea empresa pagava o almoço só que depois as milhas vinha para mim deu pra entender como o cadastro no meu cpf e eu passei o cartão o cartão eu não ganhava mas eu ganhava no almoço então são algumas possibilidades que tinha que fazer com que eu ganhasse milhas né e as outras possibilidades era qual era qual era aquelas que quando eu viajava de avião pela gol as mais baratas que a empresa pagava tinha meu cpf eu ganhava milhas voando também então eu crescia no programa através do upgrade a quantidade de viagens que eu tinha milhas que eu ganhava e mais a minha assinatura que eu tinha né e eu saí do zero a um milhão bem jovenzinho lá atrás as primeiras cinco anos tá os últimos cinco anos como que eu tinha milhas nesse pacote da Smiles tá que foi meu primeiro programa e assim começou nesse momento o que vocês fazem dia de hoje para vocês poderem ganhar bastante milhas e pontos ao programa uma dica fácil para vocês conseguirem juntar milhas eu vou dar algumas caneta e papel na mão para vocês poderem é fazer aí e você terá uma quantidade de milhas boas de qualquer programa tá então a primeira coisa que você tem que fazer o ideal o ideal é vocês assinar um um programa tá então a primeira coisa que você faz é escolher aquele programa que você vai focar nele tá focar no programa qual é o programa latã azul smiles livello esfera qual é qual é o programa então você escolhe aquele programa tá vamos supor que você escolha a livello e escolha a gol a smiles então esses dois programas será o seu parceiro oficial e todavia tiver alguma campanha você você vê que vale a pena você pega a livello e taca para gol tá e foca nisso tá com a promoção da latã esquece você não vai dar conta de focar em latã azul esmaio tap escuta aí livello esfera não vai aguentar isso então foque naquele que você acha que é importante para você livello smiles pronto toda vez que a gente tem uma campanha de comprar milhas barato você compra milhas barato livello esmaios tá promoção livello 50% desconto livello transfira os pontos livello para esmaios dobra ok voando com a companhia aérea voando com a gol toda vez que você viajar com a gol você dá upgrade dando upgrade você ganha mais benefícios ok se possível ter um cartão de crédito que pontua bem quanto mais pontos esse cartão pontuar mais forte você terá na transferência de pontos seus pontos valem dois vai valer quatro seus pontos valem dois pontos cinco vale cinco se os seus pontos vale três pontos cinco vale sete seus pontos vale quatro vale oito ok então quanto mais força tiver seu cartão mais força na transferência beleza ficar atentos às promoções de gifs gifs são cartões virtuais a recarregue o recarregue o uber e ganhe 500 milhas é é compre um play store e ganha 100 pontos é a promoção resort ao invés de você pagar no pics você pagando cartão de crédito e aí você faz o que você inverte ao invés de perder dinheiro você ganha dinheiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí